Amigo, tá no vídeo de hoje Eu vou gravar pra vocês Um mini pique A gente vai fazer agora A gente vai Cusar Aí, já já A gente tá arrumando A gente vai arrumar já já Eu vou arrumar e já já volto pra vocês Tô falando alto porque tem um som, tá? Não dá pra escutar, né? Gente, a gente vai Coisa em outro canto, porque a gente vai lá Pés do morro, porque ali Chiqueiro dos bichos Aí, gente, o meu comer Daqui a pouco eu mostro pra vocês Deixa o like no canal e ativa o sininho de novo Pra que essa coisa vai ver o meu vídeo Vermelha, tô vermelha A gente vai arrumar lá Agora lá no chiqueiro mesmo Porque lá tem cor e vem Gente A gente vai arrumar aqui na casinha mesmo E é isso Gente, ela tá Vou pegar o secador Aí eu vou se escapar ele quando tem um fone Porque tudo dá certo com o fone Ó Olha só, gente Tira tudo Então a gente vai se escapar pra cá Tá bom? Já já eu mostro pra vocês Gente, os olhos Poeirados A gente já tá comendo Foi pouco minuto? Foi Mas é só os piqueniques O que a gente trouxe? Boas frutas Um balde Não sei pra quê Pega esse balde Pra nada Pra fazer coração Vai, deixa assim Deixa o like no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum Vídeo Temos vídeo às sete Horas E aos E aos domingos Às nove Horas Da Noite E é isso Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Fica com Deus